Que vergonha, a prefeitura fala que é a cidade limpa, olha como é que está a cidade limpa Rua Tóquio, Agostinho Porto, próximo da fábrica de imóveis, olha que muita lixo no meio da rua Sujeirada danada Peço alerta aí a prefeitura aí para dar uma limpeza nisso aqui, está horrível